É a fábrica de bico, arsenal de fuzil novo Se tu não acredita, vem ver o poder de fogo Tem a 660, R1 Varazornet de 762 E mochila da Red, só bandido cachorrão A novinha fica maluco, viu a twist amarela Que subi na minha garupa, é só brusão da Eco E boné da Lacoste, pro baile da Operária Tiatubau e 29, essa frase eu já escutei E vou reforçar o papo, que nós tem um montão de novinha Isso já foi confirmado, elas bateram a cabeça E isso é um absurdo, não precisa brigar Tem piru pra todo, hoje eu comprei o Adidas novo No lugar do Pumatiste, que a água de bandido É Red Bull com uísque, eu já tô embrasado Cheio de milhão no bolso, pode falar que é foda O meu parou, parou Aí, pode falar que é foda A rapaziada que anda trepando e passando no ouro Mas tem um problema, o problema nosso É esse aqui ó Quando a fiel tá no baile, eu nem gosto de dar rolé Porque eu me conheço e conheço a minha mulher Se outra me olhar, olha só o que ela fala Se eu tiver um montão de novinha, ela pega todas na porrada Já joguei piru, avanço, elas voaram com vontade Sou pica das galáxias dentro da comunidade A favela tá tranquila, aqui o papo é reto É a vila operária, é o poder paralelo Porque é o poder, a vila é o poder Pode dar operária, o morrão tá mau lazer Senta, 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 só dá nada Senta, senta no fuzil da vila operária Senta, 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 deixa vir Deixa vir que nó destrói Operária que é nóis Se tu é ADATCP É o bonde do DMT E aí